Música Hora de Gilson Colares aqui no programa E essa época do ano, não é Gilson É uma época muito inspiradora Pra gente fazer mudanças Exatamente Não é? Pois é, por isso, gente Que o salão, em comemoração Ao aniversário do salão Ele está fazendo uma super promoção Não é Gilson? A respeito, toda voltada pro visagismo Que esse é o conceito do salão A gente colocou no ar Esse final de semana Que o telespectador Ele curte a fanpage Curte a publicação no instagram Marca duas pessoas e ele está concorrendo A uma produção total Total? Não acredito Cabelo, sobrancelha Tudo que envolve o visual Então a pessoa vai se entregar Nas mãos profissionais E vai sair de lá Vai sair de lá Tudo de acordo com a personalidade Isso não é uma produção Isso é um presente, Gilson Então assim, entre no insta Gilson Colares Visaginos e Beleza Que ali tem todas as instruções Pra você participar E ganhar sim, ó Um tratamento de primeira E sair prontinha E não pode perder tempo Até dia 7 de fevereiro O salão do meu coração Que pra mim é o melhor que tem Obrigada E hoje, falar em melhor A gente trouxe a nossa modelo A nossa modelo Que é filha da Graça Brenner A gente diz isso com muito dúvida Que ela é linda, né? Que é uma gata Com esse cabelo maravilhoso Maravilhoso Tu te deu conta, Vicky Que agora tu vai ser nossa exclusiva? Ela vai ter muito trabalho pela frente Vai ter muito trabalho pela frente Ela vai ter muito trabalho pela frente Não é? Eu perguntei pra ela Você que adora maquiagem É muita maquiagem Muita produção no cabelo Ai, mas a gente não vai deixar Nenhum salão roubar ela de nós E nenhum programa, hein, Vicky? Ela vai se não contratar A exclusividade Ela já é nossa Não adianta, não é? Vamos mostrar esse cabelo Maravilhoso da Vicky Que é bela, gente Não é mega Uma graça, né, Carmen? Um cabelo incrível Não, um cabelo todo dela Um cabelo totalmente natural Ela tem apenas umas luzes nas pontas, né? Um ombre hair Que ficou um efeito muito lindo Por sinal, valorizador Vamos tirar, Vicky, de costas E eu trouxe um cabelo bem feminino E bem menina também, né, cara? Bem jovem Bem jovial, bem descontraído E esse cabelo aqui é com esse nozinho Aqui atrás Só pra dar um efeito de mais produção Não, isso é uma excelente sugestão Pra formandas Porque tu consegue colocar o... Como é que se chama aquele... O barrete O barrete Inclusive pra noiva Que é casar de cabelo solto Aonde o véu vem daqui, não é? Então é um cabelo que vai assim, ó Pra todas as idades E pra todas as ocasiões, né, cara? Claro Principalmente pra esses eventos, assim E... Porque as meninas, geralmente, na idade da Vicky Elas não gostam de fazer cabelo muito penteado Muito arrumado Muito certinho, né? Então tem que ter uma proposta mais descontraída E é um cabelo que ele tá... E ele foi feito o quê? Foi feito um babyliss nela? Foi feito um babyliss Usar-se o médio, um pequeno Um grande A gente fez o babyliss grande O Felipe fez o babyliss nela Daí fica bem natural, não é? Só pra dar essas ondas bem leves Bem natural Não, e é impressionante como apareceu A cor do cabelo E valorizou ainda mais a cor, né? Vicky, vira pra nós de novo E daí tu fizesse uma maquiagem, né? Ela também perfeita pra uma formatura Ou até pra um casamento Porque ela tá bem suada Ela tá com os cílios postiços Super natural Realce E mais uma maquiagem leve O olho tá mais marcado com dourado Pra ficar mais verão, mais colorido, né, cara? E um batom cor de boca E era isso E diz uma coisa, Vicky Na tua idade vocês não estão acostumados A se maquiar toda hora É E como é que tu te sentisse com essa maquiagem? Tu te sentiu, assim, que não é tu? Tu te sentiu bem? Como é que tu te sentisse? Eu me senti muito bem com essa maquiagem Eu me senti maravilhosa Ficou natural, né? É tudo que a gente quer ouvir, né, Gilson? É verdade, é verdade É isso mesmo, tem que se sentir maravilhosa Se não se sente maravilhosa A gente tira tudo Claro É bem isso, não é? Então, esse aqui é mais um dos serviços Que o Gilson Colares diz a Gizem Beleza faz Que é arrumar a sua filha Para o casamento Para a formatura, não é? Seja para um baile de debutantes Para um catálogo Sem descaracterizar a idade dela Que eu acho que isso é fundamental Porque tanto o penteado como a maquiagem Na idade da Vicky, mais ainda, né, cara? Tem que estar muito adequado Tem que conversar, né? Com a personalidade dela E elas se estranham muito E elas têm que se sentir seguras, não é, Gilson? Têm que se sentir seguras Tá te sentindo assim, né? Ela tá mostrando isso no olhar Ela tá, porque quando ela sorri com os olhos Ela tá feliz, né? Não, isso é super bacana, não é, Gilson? Esse não deixa de ser também um trabalho de visagismo, não é? Não deixa de ser Porque o visagismo a gente trabalha justamente essa personalidade, né, cara? A personalização E não fazer algo muito over Claro Que às vezes não tem nada a ver com ela Não, e a gente costuma muito Gente, vocês não têm noção Porque, claro, eu frequento direto o salão Então eu estou lá sempre em vários horários, dias também O que eu já ouvi de mulheres que chegaram no salão Novas, clientes novas E que dizem assim Eu quero uma maquiagem, mas eu A última que eu fiz no salão tal Eu fiquei mascarada, eu tive que tirar tudo E eu acho muito bacana esse respeito com o cliente, não é? Isso é muito importante Que é apenas favorecer os pontos fortes dele Não é, disfarçar as imperfeições As imperfeições, exatamente E no caso das meninas que não tem nada pra disfarçar É só valorizar ainda mais a beleza delas, né, Carmen? É Seja na sombra, seja no batom, seja no blush, seja na pele A pele da Vigo, mesmo a pele maravilhosa Eu fiz uma base líquida da MAC, que eu adoro Que é super leve, super fresh, assim Então só dá aquela pequena cobertura Não, e o batom, a cor ficou ideal Ficou tudo lindo de morrer Esse batom aqui, ó, ele tem três tonalidades misturadas Ele tem rosa mais claro e tem dois tons de nude Um mais escuro e o outro um pouquinho mais aberto Pra dar essa tonalidade Eu gosto muito de trabalhar com as misturas no batom Principalmente pra criar um batom bem exclusivo Pra pessoa naquela ocasião Isso é muito legal, né, Gilson? Uma coisa mais personalizada, né, Carmen? É o que eu gosto de fazer, né, adoro É isso que a gente ama, né? Não tem como não dizer isso Vi que, assim, ó, te esperamos na próxima Ela tem por que puxar a beleza, né? Afinal, filha da graça não precisa dizer mais nada Ela tem uma mãe linda, não poderia ser diferente Ficasse linda, mais linda ainda, viu? E semana que vem é claro que a gente tem mais Gilson Colares Mas você não precisa esperar até semana que vem É só ir no salão, né, Gilson? Exatamente E se quer uma consulta de visagismo Marque horário Porque a agenda é muito concorrida E essa consulta ainda não tem custo Porque é um presente que o Gilson dá Para as nossas telespectadoras, não é? Mas tem que marcar horário Não pode chegar sem marcar, não é, Gilson? E esse ano, completando os dois anos, né, Carmen? Tem muito mais novidades por aí também É isso aí, só comemoração esse ano, né? Isso aí, graças a Deus Semana que vem tem mais Até lá Tchau